E a 4ª Lourdes, em fevereiro, governo da UALU, de Rússia, Conselho-Ministro, decide reativa, RICAS, Grupo Arte Marciais, TOLU, NEBE, governo, decide, TACA, a resolução, já fulano, ZULU, TINAN, Rihunrua, Sanulo, RECIN, TOLU. Governo, decide reativa, Grupo Arte Marciais, Atubele Fodala, Ambagam, Sira Belhalo, Prática, Aberta, Mai Betenke, Cumpre, Na Faten Lei, Armas Brancas, Número Lima, Barari, Rihunrua, Sanulo, RECIN, RITU. Diretor Executivo, Fórum Enze Timor-Leste Fontil, Daniel Ducarmo Hateten, governo, precisa, Fua Atenção, Bar Arte Marciais, TOLU, ANESANICATAN, KERASACTE, ICAES, PERSAUDARAN, SETIAHATI, PESATÉ, NOCLIBURUAN, TIMORRA E CLARAN CORCA, ATUNE, Arte Marciais, Sira, Hala Atividade, Lor Loron, Bele Organizado. Daniel, nos considera, governo, reativa, Arte Marciais, Número, DALANIDA, NEBE, DIAK, TAMBA, Bele FACILIU, Bar Institução, Hala Coordenação, Hala Federação, Organização, Sira, Né. Ainda não é, governo, atudo, na minha capacidade, não é importante, não aceita. Primeiro, mas reativa, será que a organização Arte Marcial, Sira, tem que resistir ao Ministério de Justiça, organização saída, organização fundação, organização associação, tem que arregar, não é, governo, mas tem que regular. Tamba, tuir, lei, número 5, barra, 2005, até ter organização, Sira, Sibyl, Né. Acontece, ia, Timor, Maka, associação, com a fundação. Ser reativa, Sira, Né. Fata, em prática, Arte, né. Estado precisa resistir, Sira, prática, Né. Né, Estado tem que arregar, né. Sira, da saia mestre, né, será que Sira, Bele, for, for, anorindete com a prática Arte, né, ou Sira, precisa ir a reconhecimento do mar. Responsável, Máximo Cliburuan, Timorai, Clara, Ancorca, Zé dos Santos, Naimuri, Bucar, agradece para o primeiro-ministro, Taur Matanruac, também, pela iniciativa, apresenta proposta-resolução, o Diretivo e Casfali Grupo Arte Marciais, não revoga-te a resolução anterior. Zé dos Santos, Naimuri, Bucar, compromete-se coordenar o Arte Marciais, Icatan, Kerasakti, Icaes, Persauderan, Setia Rati, Pesate, Hamutu, Codi, Controla, Membros, Sira, contribuiu a estabilidade e arrailarán. Antes, no Governo, lheu-se resolução número Sanulo Resinen, para a Rihunrua Sanulo Resintolu, Loron Sanulo, Fulanzuilo, Jodi, Taka, Arte Marciais, Icatan, Kerasakti, Icaes, Persauderan, Setia Rati, Terati, Pesate, No Cliburuan, Timorai, Clara, Ancorca, no Arte Ritual, Tamba, sempre, cria instabilidade e arrailarán, Almirado Santos, Jacinto Fuga, XMN.